Nós queremos dizer claramente, nós vamos lutar na medida provisória que institui o Auxílio Brasil para aumentar e abranger todos os 38 milhões de pessoas que estão recebendo. E mais do que isso, nós queremos um auxílio de 600 reais, porque essa sim é uma medida de auxílio necessária para que as pessoas consigam sobreviver. Auxílio Brasil